Agora no início do vídeo eu vou mostrar para você como fiz para recuperar minha orquídea catleia de uma forma muito simples e sem a utilização de UTI. E no final do vídeo mostrarei o resultado e como ela está agora, exatamente três meses depois. Essa planta, vocês podem ver que as folhas estão amarelas. Tem até uns pontos em que estão com micro queimaduras. Aqui na ponta, por exemplo, ela estava diretamente exposta aos raios solares. Então se a sua planta estiver amarela com alguns pontos queimados, é um grande indício que tenha que ir para um lugar que pegue menos sol. Essa estava diretamente exposta. Se continuasse lá, ia acabar morrendo. Duas coisas erradas nessa planta. Diretamente exposta ao sol e plantada no barro e super úmido. Essas raízes, eu já tirei uma parte, estavam podres. Eu vou lá para a pia, para o tanque melhor. O vídeo não vai alcançar lá, mas eu vou tirar todo esse barro que está aqui e vou fazer uma limpa de algumas raízes que estiverem podres. Então, acabei de lavar. Observando assim, não está tão ruim como eu estava pensando, sabe? Eu achei que até o próprio bulbo aqui estivesse podre já, mas não está. Ainda bem. Ele está um pouco escuro, mas não está podre. E as raízes, elas podem rebigorar. Vou fazer uma pequena limpeza aqui. Vou cortar aqui. Isso aqui tem que ser cortado bem em cima. Totalmente podre. Aqui tem uma parte verde. Ela está verde também. Então, eu vou deixar elas do jeito que ela está aqui, eu vou plantar. O que eu faço é colocar numa mistura de 10% de leite e 90% de água. Eu deixo lá por uns 10 minutos, mais ou menos. E depois que eu planto. Mas é que hoje eu não tenho leite. Então, eu vou plantar assim mesmo. Só vou jogar um pouco de canela. Vou fazer uma misturinha aqui. Isso aqui é óleo de girassol. E vou passar nos pontos onde eu cortei. Onde está meio escurinho, assim. Ela fixa melhor, né? Com óleo de girassol ou de soja. Ela não sai tão fácil quando for regada. Vou jogar um pouco de substrato aqui no vaso. É um vaso novo. Agora, o que eu observei aqui. Esse vaso aqui, ó. Ele precisa ser perfurado. Tem só um furinho aqui. Mas o resto... Está tudo fechado. Ele tem que tomar vazão melhor. Preste atenção nesse detalhe. Se ele tem os furinhos embaixo. Porque essa água que fica parada aqui não faz bem. Começa a apodrecer a ponta das raízes. E vai, pouco a pouco, acabar com a planta inteira. Eu vou ver se eu acho algum ferro ali. O que eu achei aqui foi só um espetinho. Que eu quase não uso. Poderia ser um ferrinho um pouco mais grosso. Mas dá para expandir os buracos, né? Mexendo. Aqui eu já fiz dois furinhos. Então eu vou fazer esses outros aqui, ó. Está vendo? Ó. Ele é fino, né? Então eu faço movimento circular. É só para abrir. Né? Eu não tenho brito aqui, né? Normalmente eu gosto de usar. Colocar no fundo. Para dar uma estabilizada. E o vaso. Para ele ficar melhor. E ficar tão leve, né? E qualquer ventinho está derrubando ele. E fazer uma drenagem também, né? Melhor. Mas o substrato que eu tenho aqui, né? É com carvão, fibra de coco e píndios. Então é um substrato já. Que faz uma boa drenagem. Depois é só controlar na regra. Vou colocar no lado. Ele está com poucas raízes, né? Agora eu vou prender. Você põe os dois dedos mais ou menos abaixo do vaso. Ó. Agora ela está bem firmezinha. Né? Ó. Está bonita aí. E aí? Conforme tinha prometido no início do vídeo, essa é a catleia três meses depois do replante. Aí vocês vão ver essas folhas secas e vão se questionar porque elas ficaram assim. Pois é, depois de um mês do replante, eu observei que essa planta estava regredindo Não estava muito bem por vários indicativos que ela me apresentou Cujo o mais relevante foi o fato de algumas folhas estarem amarelando Aí eu percebi que alguma coisa não estava indo bem E em seguida me dei conta que era o tutor Que eu tinha somente fincado no substrato sem ter dado uma melhor sustentação nele Esse tutor tem que estar firme, gente Não adianta só ficar, só fincar ele no substrato e deixar Se a planta estiver um pouquinho bamba sequer, mexendo o mínimo que seja Ela já não vai se desenvolver direito É muito difícil uma raiz surgir nessas condições Às vezes a gente fica preocupado com a planta querendo fazer UTI e um monte de outras coisas Mas muitas vezes ela precisa somente ficar bem firme no vaso Já tive outras experiências e realmente ela não pode mexer Devendo permanecer o mais estática possível Dito isso, eu vou mostrar o resultado Olha só o bruto maravilhoso que já está aqui E quão grande já se encontra E ali embaixo as raízes Tem uma pequenininha brotando aqui em cima Aqui embaixo já tem uma outra maiorzinha E mais embaixo aqui, no meio, tem uma grande que já desceu para dentro do substrato E aí